Olá pessoal tudo bem seja bem-vindo ao canal eu vou explicar um pouquinho aqui vou mostrar alguns trabalhos meu aqui e vou dar algumas explicações sobre mistura de cores algum detalhe aí vou dar uma umas dicas para vocês aí tá bom então eu vou antes de começar vou pedir para vocês aí você que não é inscrito aí se inscrever no canal ativar as notificações aí para você ficar por dentro de todo o conteúdo tá bom então vamos para o vídeo então então vou hoje eu vou comentar aqui sobre esse trabalho aqui é um uma tela que eu pintei durante as lives aqui no canal então vamos lá eu vou puxar minha foto aqui um pouquinho deixar um menorzinho aqui para vocês verem então vamos lá do começo então aqui é uma paisagem vocês deixa eu abaixar esse áudio aqui né aqui eu tô dividindo a tela então eu marquei ali a linha do horizonte né aqui ó deixa eu passar para frente aqui e eu vou fazer a o desenho aqui do caminho né fiz o caminho com a própria tinta pessoal então às vezes eu não não uso carvão não tá bom com a própria tinta mesmo eu dou uma diluída com um pincelzinho pequeno aí eu vou fazendo os detalhes eu vou fazendo o desenho desculpa aí então geralmente eu uso uma cor neutra um terra de cena natural eu tenho aqui você note aqui nesse canto aqui ó que eu tenho um pouquinho de terra de ser natural né dá para vocês notarem então bem diluídinho tô usando tinta acrílica aqui então eu vou fazendo toda a tela o esboço da tela então primeiro eu traço uma linha linha ali na que essa linha aqui do horizonte aqui geralmente eu divido a tela em três partes vocês percebem ali que eu faço um movimento ali para dividir a tela quer ver deixa eu voltar aqui ó e eu vou ver aqui no começo da aula acho que é do vídeo ó eu vencer o pessoal para marcar onde vai passar a linha né mas geralmente eu divido em três partes dá para perceber ó então aqui um terço né ó um dois três então essa linha aqui ó vamos imaginar que aqui passe outra linha né uma linha mais aqui aí tem essa outra linha aqui então divide a tela em três então aqui embaixo eu faço a linha do horizonte aqui mais ou menos ali né onde que vai ser a linha do horizonte e aí aqui eu tô fazendo eu vou voltar aqui e aí né vamos ver agora aqui na no fundo eu joguei uma tinta bem diluída pessoal geralmente eu gosto de colocar uma tinta bem aguadinha fazer como se fosse uma espécie de uma imprimatura né já para dar uma uma leve definida assim no desenho né a gente tem uma noção um apontamento das luzes da sombra profundidade mas aqui eu só passei um pouquinho mesmo aqui para às vezes para gastar a tinta do pincel ali né mas geralmente eu passo na tela toda faço um apontamento com essas coisas monocromática deixo a tela secar depois eu aplico as cores fica bem melhor para trabalhar tá bom essa é uma dica e aqui eu comecei com um tom aqui ó deixa eu ver aqui um tom bem suave vamos voltar aqui para mim ver aqui eu vou ver a mistura de cores aqui vamos voltar aqui para gente ver a mistura de cor aqui eu usei o azul cobalto né com um pouquinho de carmim para ficar levemente a roxinha roxinha né um pouquinho de branco e às vezes até um pouquinho de marrom para dar uma queimadinha eu deixo mais roxinha pessoal porque é mais acinzentado assim roxinha mais acinzentado para dar uma profundidade geralmente as cores quando fica mais distante ela tende a ficar mais azuladinho puxadinho para o roxo né só que bem suave e aí eu dou uma acinzentadinha para ficar mais neutra fica mais natural é uma que eu preenchi a parte do fundo da tela né eu tô fazendo aqui a vegetação do terceiro plano né tem um primeiro plano aqui é o primeiro plano segundo plano aqui o terceiro plano aqui no fundo agora pegar um pouquinho de branco né com a mesma mistura com um pincel sujo e vou lá que eu cortei vou fazendo a parte do céu bom é praticamente quase o tom da mata tá esse tomzinho da mata ali com um pouquinho mais de branco aí eu faço o céu geralmente aqui nessa parte mais clara aqui ó eu gosto de jogar um pouquinho de um pouquinho de laranja um pouquinho de terra de cheiro natural mesmo eu dou uma queimadinha para não ficar um branco puro ficar mais mais amareladinho ficar mais quente né para dar uma mais naturalidade na pintura então eu não uso branco puro eu jogo eu gosto de misturar um pouquinho vamos ver aqui deixa eu mostrar o que é mais importante aqui ó aqui eu tô usando um pincel grande né esse pincel de pintar casa mesmo uma trincha uma trincha grande né pincel comum mesmo e eu já joguei um pouquinho mais escuro tá pessoal nesse plano aqui ó é a mesma mistura lá só que eu vou diminuindo a quantidade de branco né coloquei até um amarelinho um pouquinho de verde ali ó bem na frente ali para dar uma para ficar mais próximo então deixa eu dar uma pausa aqui aqui para mim explicar para vocês aqui e eu para espera ele tirar a mão da frente ali eu já vou explicar e começa aqui ó nesse plano aqui bem azuladinho não é bem suave aqui eu joguei um pouquinho mais forte né menos aí eu vou deixar com menos branco um pouquinho mais intenso a cor né deixei mais roxinho e aqui mais próximo aqui na frente eu joguei um pouquinho mais de verde vicia um pouquinho de laranja assim é natural para escurecer um pouco mais e mesma coisa tô fazendo do lado direito ali ó para a gente conseguir a profundidade eu vou dar um zoom aqui para vocês verem aqui ó então a paisagem ela começa bem suave aqui ó pode ver que é um verdinho bem acinzentadinho bem claro né e aí eu misturei o azul nesse próprio azul aqui do céu aqui ó do céu não da vegetação do último plano aqui eu acrescento um pouquinho de verde um pouquinho de amarelo mesmo né então eu deixo bem suave e conforme eu vou aproximando aqui eu vou intensificando mais o verde eu vou jogando mais laranja marrom né então vou deixando mais intenso para a gente conseguir essa perspectiva tonal né vamos dar um zoom aqui então aqui ó aí aqui nesse primeiro plano aqui eu já escureci mais e aí escureci mais e aqui no meio entre esses dois tons escuro eu joguei um tom mais amarelo para fazer essa árvore mais clara para contrastar com esses dois tons né para dar um contraste vamos lá agora que fazendo os troncos um pouquinho mais escuro pincelzinho deixou aqui é importante deixa eu dar uma dica aqui do meu tronco aqui e eu tô fazendo a casca da árvore tudo acrílico tá pessoal trabalhando com tinta acrílica né pode ver que eu vou pintando na girando o pincel né vai lá na horizontal meio girando como se fosse arredondado acompanhando o contorno da da árvore né mais arredondado para dar essa esse volume e ali na árvore esquerda ali ó eu de umas pinceladas com tom mais escuro para ficar mais um aspecto assim mais de casca né mas textura mesmo pincel grosso mesmo pincelzão mais brutão olha eu uso um pincel mais fininho filetezinho o ideal para fazer isso aqui pessoal é aquele pincel filete o zero tem um que tem a cerda bem longa aquele é bacana para fazer esses galho aqui eu deito geralmente o pincel assim com a mão e passo ele assim meio raspando assim fica bem bacana para você conseguir esses efeitos de galho fino né então geralmente eu deixa eu pegar uma caneta para mostrar eu não pego o pincel assim eu pego assim ó deixo ele tá vendo a minha mão tá solta aqui ó eu pego a tela aqui voa assim ó para cima com aquele pincel filete que ele é ideal para fazer esses galhos aí olha lá aqui eu não tô usando filete né mas se ele tivesse um filete aqui seria bem melhor e agora aqui ó não vê acordo da estrada vamos aqui eu vou passar aqui na estrada então vou explicar para vocês aqui quais são as coisas que eu uso para pintar a estrada tá bom então aqui na paleta de cores aqui né eu vou analisar o que eu tenho aqui ó eu posso pegar um pouquinho de laranja com branco né vai ficar um tom mais rosado meio rosadinho pode até acrescentar um pouquinho de carminha ali para ficar mais não muito amarelado né aí jogo branco clarinho faço um tom meio rosadinho e aí eu acrescento um pouquinho de azul porque eu deixo o tom mais frio aí eu pincelo a a estrada e começo do horizonte lá quanto mais distante eu venho com esse tom mais claro e aqui a medida que eu vou aproximando aqui aí eu vou jogando deixando mais forte o tom e um pouquinho mais de azul para ficar mais frio né depois na hora de jogar as luzes por cima quando eu for fazer o acabamento eu vou mostrar para vocês depois na frente ali quando eu for fazer o acabamento aí eu jogo um laranja com um branco e um pouquinho de amarelo para ficar um pouquinho mais quente e jogo a tinta bem espessa para mim conseguir aquele volume vamos lá passar para frente aqui para vocês verem eu ver aqui bom aqui eu tô jogando a tinta mais deixa eu voltar aqui na estrada vamos lá no final eu vou jogar bem nas duas aqui aqui bem nas duas o pessoal tá vendo aqui ó na estrada aqui ó pode ver que é mais amareladinha depois eu né eu pinto toda a estrada mais fria eu misturo um pouquinho de azul na mistura para o da estrada que eu expliquei para vocês para a cor ficar mais fria aí depois na hora de intensificar as luzes eu pego esse laranjinha com branco joga um pouquinho de amarelo eu deixo mais quente né e joga uma tinta mais espessa o note aqui aqui ó mais clarinho né então eu pego essa mistura com mais branco essa mistura em um amarelinho mais quente ali com mais mais branco aqui eu posso deixar um pouquinho mais intenso porque tá mais próximo para mim conseguir uma proximidade aqui né eu posso jogar menos branco no caso né mais um alaranjadinho com branco assim né menos lá na parte distante eu acrescento mais branco para deixar bem clarinho suave né e aqui eu reduzo a quantidade para conseguir um tom mais quente e aqui pessoal com a espátula eu tô jogando a casca aqui vamos voltar lá do começo agora né eu tava explicando para vocês aqui a parte do caminho agora vamos voltar aqui né vamos na vegetação na vegetação pessoal agora note que eu coloco a tinta só de um lado do pincel né aqui tá o pincel aqui eu coloco a tinta desse lado aqui tá bom isso aqui tá bom isso aqui é muito importante então eu misturo eu gosto de misturar com a espátula eu gosto de misturar com a espátula faço aquele montinho aquele volume e aí eu pego o pincel pego o pincel passo só de um lado e aquele lado fica para cima tá bom e aí eu vou fazendo toda luz ali na vegetação então aqui ó na distância na parte mais distante tem que ser um tom mais frio praticamente a essa cor do fundo eu dou uma clareadinha nela e de repente um leve verdinho né mas tem que ser muito frio para gente conseguir a profundidade então não pode ser muito definido mais suave né para gente conseguir o máximo de profundidade olha lá como que é tá vendo só na parte nas pontas a parte mais alta né então na vegetação pessoal tudo que tá mais alto aqui deixa eu ver eu tô marcando com a caneta aqui mas tem que ser com pincel tudo que tá mais alto aqui ó essa parte mais alta mas é mais intensa pega mais luz né então essas partes mais alta aqui eu jogo mais luz então é muito importante também a gente direcionar um lado da luz também né não pode ficar uma luz difusa mas não que não tenha né depende o dia mais nublado também mas a aqui ó geralmente o lado direito tá mais iluminado eu tô iluminando assim mais para o lado direito se vocês observar que eu joguei um pouquinho mais escuro para aproximar mais né eu vou dar uma passada aqui lá na mais para frente para vocês verem lá joguei um tomzinho mais rosadinho também uma pintura mais colorida né e eu tô usando um pincelzinho leque aqui pessoal pincelzinho leque comunzinho desse cabo amarelo mesmo da acrilex tem condor né e vamos passar aqui para frente e eu tô dando uma repintada acho que jogando umas nuvens aqui no céu né vamos passar aqui para frente ó e nessa vegetação aqui que tá nessa árvore tá mais próxima ela tá mais escura eu evito de jogar um tom mais amarelado eu jogo um verde escuro mais azulado porque tá na sombra então tudo que é sombra a gente tem que pensar em cores mais fria no caso aqui mas né para não ficar muito não que não não possa por eu posso pôr uns pontos de luz mais claro aqui mas eu joguei um pouquinho mais escuro porque tá tudo claro né então tem que ter uma árvore mais escura para contrastar com o fundo mais claro né então vamos passar para frente aqui olha lá então geralmente eu gosto de misturar ali o verde ver se joga um pouquinho de marrom e joga um pouco de azul também azul cobalto ali ó algum azul cobalto lá deixar levemente assim azulado né um verde escuro mais azulado e aqui eu tô jogando mais um amarelo depois eu vou passar para frente e olha aqui agora que eu vou mostrar para vocês aqui ó aqui tem uma entrada de luz ó né então eu jogo uma tinta mais espessa aqui por cima também tem uma entrada de luz um pouquinho de luz ali nas pontas né vamos lá eu peguei um pincelzinho pequeno para ir detalhando né agora ela tá jogando mais tinta mais grossa com um pincelzinho leque né eu tô realçando mesmo bastante tinta viu e lá eu clarei naquelas pontas ali também ó e também isso aí né vamos passar aqui para frente ó aqui na parte de baixo ali e eu já joguei uma luz vocês notem aqui pessoal que a luz veio aqui ó ela pegou aqui atravessou pegou no caminho e pegou do outro lado aqui ó então isso aqui fica bonito aqui ó se eu pegar essa espátula é que na hora que a gente está pintando a gente não às vezes faz também numa aula mais rápido mas se eu jogar uma tinta mais grossa aqui ó eu consegui uma luminosidade maior fica mais bonita que poderia jogar até mais luz aqui tá deixar bem mais bonita a tinta mais grossa aqui ó e lá o tomzinho mais o verde que eu falo para você lá com um pouquinho de azul e eu mais escurinho eu vou colocar ali por baixo e para sobrepor ali o verde o verdinho claro naquele quase amareladinho lá eu de uma luzinha lá pode ver que por cima também ali é só do escuro só que que é mais azul ladinho que nem foi para vocês é uma luz mais fria né Oi e aí e vamos passar para frente aqui para a gente ver eu tô dando travadinho lá joga um tom mais acinzentado pode ver que é um marrom mais acinzentado né tem até um pouquinho de verde geralmente eu aproveito as misturas eu pego os verdes que sobram ali ó e joga o marrom no meio e faço umas cores que depois é até difícil a gente copiar mas isso que é o legal da pintura fazer umas cores diferentes né e fica difícil de outra pessoa copiar as cores entendeu olha lá com o cantinho da espátula eu faço os galinhas bem fininha é um lateralzinho da espátula né o lateral a gente faz a parte fina lá os galinhas né e agora eu vou clarear do outro lado e olha lá é um tomzinho mais de pele ó mais laranja e um pouquinho de azul e vou dar uma jogar um azulzinho na sombra geralmente no tronco é só do lado e ali da sombra eu gosto de jogar esse azulzinho para dar uma um contorno ali uma luz a luz refletida né isso aí fica bonito hein deixa e olha lá do outro lado também vou colocar eu tô aqui na frente e vamos passar para frente ali e olha lá as árvores mais distante ali ó com a lateral da espátula eu faço os galhos ó a luz lateral mesmo lá tá bom vamos ver agora aqui em cima do amarelo eu tô jogando um tom mais clarinho ainda é quase branquinho mesmo para mim conseguir uma luminosidade maior ainda ó aqui com a espátula que eu falei para você né eu tava comentando para vocês tava comentando aqui jogar uma uma tinta mais espatulada para realçar a luz anote a luz aqui ó entrando aqui ó olha lá também aqui ó olha que bonito fica né pessoal é isso aí tá e aí tá pronto o quadro né um ela como ficou o resultado bastante luz né e também foi aí pessoal né deixa eu voltar aqui eu aumentar eu aqui é isso aí é o que que vocês acharam desse formato de de vídeo aí né de repente eu interagindo ou reagindo ali uma pintura que já foi feita mas eu acho interessante porque aí eu vou dando minha observação para vocês aí vocês vão é vai pegando né o os macetes aí né porque tem aqui eu consigo acompanhar eu pintando mesmo ali né que é uma gravação e já vou dando dica para vocês tá bom então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado tá bom para vocês que não é inscrito aí se inscreva no canal para você também que quer ser membro do canal quiser dar uma uma contribuição com o canal aí tá bom pessoal seja membro do canal para dar uma força aí e espero vocês aí até o próximo vídeo tá bom pessoal até mais tchau 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 tchau